Débora Seco abre o coração sobre o passado, nunca fiz mal a ninguém, eu só era piranha. A única diferença de ti e dela é que tu faz mal a alguém, né? Exato. Tu faz mal a várias pessoas, né? Não, eu faço mal a muitas, eu sou uma péssima amiga. A ti é principalmente, não? Não. Tu é uma péssima amiga, né? Tu falou. Não, mas sabe que eu tinha uma guria que era amiga e a pessoa era muito boa. E aí ela não gostava que ninguém, tipo assim, tipo, ah, eu tô aqui. Daí a gente conheceu uma pessoa hipotética, um monta. E daí eu falava, ah, babá, eu queria pegar o monta. E ela falava, tipo, ah, eu quero pegar antes. Ai, não, isso não é amiga. Isso é trouxa. Exatamente. Ela pegava. E ela pegava as pessoas antes de mim quando eu falava. E daí por isso que essa amizade não deu certo. Ela era mais bonita. Assim, foda daí. Aí é foda, não tenho como competir, entendeu? Não, ela era muito padrão. Aí, tipo, eu tinha que retirar o meu time de campo. Sim. Porque minha mulher só já tava bem dada. Exatamente. E tu é otaku, tu é emo, tu tá em 2007 ainda, entendeu? Exato. Não tem como competir. Com uma mina que, tipo, é hétero top, gata, gostosa. Tipo, padrão sertanejo. Não tem o que fazer. Perdeu, minha querida. Esquece, 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 esquece. Não tem tempo que eu pegava ninguém. Não tem tempo que eu pegava ninguém.